Você citou bem aí alguns momentos no passado e aí me dá também uma dúvida. Você disse aí que não compraria o PIB se ele estivesse listado, mas você compra boas empresas. Você não vê uma possibilidade da gente ver alguma coisa igual aconteceu em 2013, 2015 ali? Vejo. Juros altos, valores tinham descontado e bolsa de lado mesmo assim. Vejo, vejo, vejo. Inclusive, acho que é o cenário base do mercado. Eu acho que as ações estão nesse preço porque o cenário base é uma repetição, uma recessão muito grande, como foi em 15, 16. Quando o mercado precificou ali no começo do governo, juros a 14, a perder de vista, e o crescimento muito baixo e as ações muito baixas, o mercado falou, caramba, o Brasil vai entrar no mood de Dilma, no mood de 2015, 16, vai passar por uma recessão muito grande em 2023 e podemos vir a discutir dominância fiscal. Chegou-se a se falar em dominância fiscal no Brasil. E eu acho que a gente no mercado vive, não do cenário mais provável, mas do delta de probabilidade, quer dizer, o que aconteceu, pegando o mercado americano, quando a gente viu a melhora que teve no mercado americano de outubro para cá, não foi porque a economia americana não vai entrar numa recessão, mas é porque a probabilidade de uma recessão mais severa diminuiu e a probabilidade de uma recessão mais branca aumentou. Então, esse delta de probabilidade fez com que os preços mudassem. A gente está precicando no Brasil um cenário tenebroso, de sangue. Por conta do efeito China e por conta do efeito apreciação do câmbio, queda de juros, a nossa queda de atividade, o nosso cenário não foi tão ruim quanto o mercado precifica, o que vai acontecer é que o mercado vai estabilizar ainda num preço barato, mas num preço barato acima do preço atual. É mais ou menos por aí. O que eu estou acreditando é que você vai ter uma melhora na probabilidade implícita de não ter uma recessão tão grave. E não que não vai ter um aquecimento econômico, não vai ter, sei lá, um cenário ruim. O cenário deve ser ruim, mas de repente pode não ser tão ruim quanto o mercado espera e o preço pode vir a melhorar. Não sei se ficou confuso, mas essa é aquela hora clássica de quem escuta o Stock Pickers da versão podcast, que dá aquela pausa, aperta naquele botãozinho que volta 15 segundos. O mercado precifica uma recessão muito grande, o mercado precifica um cenário muito negativo e pode ser que o cenário seja ruim, mas não tão negativo. E esse ruim, mas não tão negativo, faz com que o preço se equilibre num patamar acima. Acima, e aí você ganha dinheiro.